E no Maracanã tudo pronto pra começar, vamos simbora Devolvendo com o Raul Até Gilson Paulino viu o Marinho entrando Saiu o Guto na cobertura, fechou com o Raul Abra o seu coração, é tempo de festa Aí ele, levou Cleo na volta e devolveu pro Raul Jogada equivocada do Marinho Tirou o Cleo, caiu no Artuzinho e não deu pra chutar Tá arrumando o corpo, aí o Mário pulou, Artuzinho bateu E o Zé Roberto Roit me parece que já havia colhido ali o impedimento do Artuzinho Com chance de fazer gol, vamos lá Agora o Artuzinho recebendo do Marinho Chegou o Marinho do Flamengo, acabou tropeçando na bola e salvou o lance Mas tinha boa chance o Artuzinho É, a chance do Bangu é essa aí Ainda ele Fechando com o Marinho Bateu de perna esquerda, o Raul acompanha e a bola passa A ativa do Bangu A volta lá do Guto até o goleiro Raul Aí tranquilo o Raul Marinho e o Tita tentou ajeitar Salvou-se por sorte agora Olha o Gilson Paulino De longe Raul vai lá e pega, subiu a bandeira Já viu o impedimento do Artuzinho? E o lance está morto com o Raul Apenas para confirmar, tive a impressão que a bola tirou uma casquinha ali na trave Eu também tive Tentou a passada É o do Cleo Atravessou, olha o Marinho fechando por trás Raul foi lá e pegou, mas José Roberto já havia parado o lance E marcou uma falta de Sobre o Júnior Aos 44 minutos do primeiro tempo 44 e 40 Para sermos exatos Flamengo 1 a 0 Um gol de Adílio No intervalo Brasília e Vitória Vão ver os melhores lances de Corinthians e São Paulo O Guto para repor a bola em jogo Aos primeiros movimentos do segundo tempo Vai Raul na devolução Flamengo 1 a 0 Um gol de Adílio Viu uma foca Para o Marinho Entrada o Gilson Paulino Disparou o Marinho Bateu no Paulino Vai lá Raul e pega A outra mandando o pessoal sair Sai, sai, sai E os três públicos dessa final do Campeonato Carioca Trinta e poucas mil pessoas no Fluminense e Bambu Oitenta e poucas mil no Clá-Flu Doze mil e poucas hoje Não dá um público de uma grande decisão Dos anos 60 ou 70 no futebol do Rio Marinho Levantou, fechou Fernando bateu na bola É tiro de retorno É só penetração do Ado A posição é boa Vai soltinho o Ado Fechando o Marinho Pela ponta direita O Macaé pelo meio Ele levantou Foi lá tirando o Marinho Tem outro lançamento Pro Marinho Direto Ah, o Ponte Gatum na bola E tocou pra Córder Numa grande defesa Numa grande cabeçada do Marinho também Passou o Tonho Ele tentou a penetração Fechou o Heitor É, ali no mínimo houve uma obstrução Mas o jogo Tem agora Um Bangu Mais ofensivo O Bangu pelo menos Sai pra arriscar tudo Já ameaça um pouco mais o Flamengo Já obrigou o Raul Uma boa defesa E o Flamengo Tem espaços aí Totais Seu contra-ataque Uma vez faz uma partida Decepcionante Com a camisa do Flamengo É um jogador que Vamos lá Olha a entrada do Artuzinho Tocou o Raul Foi lá e pegou Com a manobra De contra-golpe do Bangu Mais um dos muitos gols Que o Artuzinho Vem perdendo ao longo Dos últimos jogos Incrível A falta de Firmeza do Arthur Nas conclusões Mas o Cleo foi um jogador Que sem dúvida Fracassou no Flamengo E deverá ser devolvido Breve ao Palmeiras Aí o Raul Na devolução Tita não pegou Uma coca Tocou na frente Tentando Fernando Macaia Não deu Olha a parte do Raul Aí o Raul Na devolução Quando atingimos A treze minutos Do segundo tempo Um a zero Flamengo Um gol de Adílio Olha a tranquila Tranquila Para o Guto Voltando para o Raul Tentando para o Raul O 15, Edivar. O Daniel chegando e ganhando do Fernando Macaé que vai sair. O Fernando Macaé que fez até um bom campeonato, joga uma partida péssima. Complicou, atenção. Edivar no meio do bolo. Chegou o parinho. Fechou, bloqueou e entregou ao Raul. É, violência mais perigoso. O Bangu surgiu de uma falha incrível da zaga do Flamengo. E aquilo que falávamos no começo do começo. É lá o Bangu, levantando o lado para o Edivar. Foi Raul e pegou. Abra o seu coração. Olha a tentativa do Gil São Paulino. Raul, opa. Mas isso se complica o Raul. Pegava o Edivar, mas a bola ficou com o goleiro do Flamengo. Bom, e o goleiro de chão vai saindo de Maca. Ele está saindo desacordado. Vai sair, inclusive, aqui pelo túnel do Flamengo. Ele bateu com a cabeça no chão. E o Bangu com Gilson. Bateu de perna esquerda. Raul, vai lá e pega. Abra o seu coração. É tempo de festa. Nessa altura, a competição separada, porque se não é, o campeonato conseguiu, entendeu? Então, acho que fica meio, eticamente, a coisa fica meio estranha para o jornalista, para o torcedor. Agora, como a regra está valendo aí, evidentemente, o Cláudio Garcia pensou no lado financeiro. E tudo bem. Ele bancou a cartada. Aqui no Maracanã, você vai acompanhar os minutos finais também, lá de São Paulo. Olha o arcozinho. Proado. Tocou. Raul soltou. Foi lá, Heitor. Na força, Heitor. Olha lá, Marinho. Foi direto. Senta, bem posicionada, e jogou o suficiente para vencer tranquilamente o Bambu, como se fosse um treino. O marcador 2x0 é injusto. O Flamengo deveria estabelecer aí três ou quatro gols. E acabou.